Hum, oi gente. O lutador de MMA, Felipe Cabocão Colares, foi atropelado e morreu na manhã dessa última segunda-feira, primeiro, aos 29 anos no Rio. O atleta, que já atuou no UFC, foi atropelado por um ônibus à Avenida das Américas, na zona oeste da cidade, quando retornava de um treino. Segundo Rodrigo Babi, treinador de Cabocão, o lutador foi prontamente atendido pelo corpo de bombeiros e transportado até um hospital em Campo Grande, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morrendo a caminho do hospital. O lutador amapaense morava no Rio e deixa a esposa Jaqueline e um filho de apenas seis meses. Houve uma certa comoção, já que Felipe era muito querido no mundo do esporte. Que pena, ver alguém tão jovem partir. Bloco Social, Notícias.